Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode usar o Canva para criar o conteúdo do seu Instagram. Olá, aqui é a Rani, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. E eu não preciso nem dizer que o Canva é o queridinho de todo produtor de conteúdo, não é mesmo? Isso porque essa ferramenta gratuita nos permite criar diversos tipos de design. Desde Stories personalizado até e-books, post para o feed, capinha para live, capinha para Reels, enfim. Uma infinidade de funções. É claro que o Canva tem a sua versão paga e que você tem acesso a mais recursos, a mais funções, mas é super possível utilizar a forma gratuita. E nesse vídeo eu vou compartilhar como que você pode usar o Canva da melhor forma possível para criar conteúdo no seu Instagram profissional. E se você já está gostando do vídeo de hoje, então deixe o seu like e se inscreva aqui no meu canal. O Instagram é uma mídia visual, portanto a gente precisa se preocupar com o design bonito, atrativo, chamativo. E cada um desses locais no Instagram em que a gente produz conteúdo, ele possui particularidades. Tanto no como você vai criar o conteúdo, até no design, no formato do design mesmo. E ainda tem a bio, em que você pode usar o Canva até para colocar ali o link na bio. E também os destaques em que você pode criar suas capinhas personalizadas. Então vamos logo lá para a tela do computador para você explorar o Canva da melhor forma possível. Para te explicar melhor como usar o Canva para Instagram, eu separei aqui nesse mapa mental em dois tópicos, mas eu vou mostrar dentro do Canva, mas é só por uma questão didática. Então os aspectos importantes que nos ajudam demais do Canva associado com o Instagram, essa dobradinha, é ali a questão da paleta de cores. Então a gente tem a nossa identidade visual. Quais são as cores que a gente sempre utiliza ali nos posts do nosso Instagram? Então aqui no Canva, quando você for criar os seus posts, seja por feed, capinha de reels, stories, você pode colocar aqui na lateral, tem aqui ó, kit de marca, e colocar as cores da sua marca, ou seja, a sua paleta de cores. Quando você tem um plano gratuito, quando a gente for lá para a criação do design, só aparecem três. Mas você pode já colocar elas aqui, que ainda assim vai te ajudar. Ou seja, você não fica toda hora procurando qual é a cor que você usa sempre, porque isso aqui adianta muito o seu trabalho. Daqui a pouquinho eu vou mostrar na prática, na hora que a gente cria mesmo o post, como isso ajuda. Então você pode colocar as suas cores e pode colocar uma fonte. Se você já tem uma identidade visual mais avançada, tem uma fonte própria, você pode subir para cá, fazer o upload dessa fonte também, assim como colocar aqui a logo. Só que essas funções estão no Canva Pro. Que foi o outro ponto que eu coloquei aqui ó, fontes definidas, então a identidade visual, então esses dois fatores nos ajudam demais o Canva. Você pode deixar as dimensões salvas, então eu vou voltar aqui para os meus designs. Então conforme eu vou criando, conforme eu vou utilizando aqui o Canva, já fica salvo. Thumbnail os eventos. Então já está no tamanho, já está na dimensão da Thumbnail que eu preciso utilizar. E porque eu já usei uma vez, aí fica salvo aqui. Então como eu coloquei aqui, dimensões salvas. Eu não preciso toda vez ficar pesquisando qual é a dimensão de se fazer uma Thumbnail, de fazer um store, um post no feed. Porque a primeira vez que eu uso, vai ficar salvo, e aí depois é só eu retornar, tanto que eu gosto até de nomear. Outra coisa muito importante é utilizar a lupa, ou seja, aqui onde a gente pesquisa por um design que a gente quer criar. Então se é a primeira vez que você vai criar um post no feed, você vem aqui nessa lupinha e coloca feed Instagram. O próprio Canva aqui já nos fornece essa dimensão. Está aqui Instagram feed ads. Então 1080x1080, é a mesma coisa. Eu quero stories, então eu vou digitar aqui ó, stories. Anúncio para stories, histórias do Facebook, histórias do Instagram. Aí tem as dimensões aqui tudo certinho. Ou então você pode vir aqui em criar um design e escolher aqui o tamanho personalizado que você quer. Aqui também já aparece ó, post para Instagram, animações para redes sociais, histórias do Instagram. Então está bem adaptado mesmo o Canva com essa rede social. Ah, Honey, tá, mas como que de fato eu vou usar o Canva para Instagram? E todos esses formatos que a gente precisa lá no Instagram, tem aqui no Canva. Para o feed, reels, lives, os destaques, os stories, o link na bio. Então no feed, aqui, quando a gente quer fazer uma imagem única. Como por exemplo, eu vou entrar aqui no meu Canva, para você ver o que eu estou falando. Abri aqui esse um dos designs que eu fiz. No caso, esse aqui é um conjunto de templates que eu comprei, que é o InstaKit. Vou deixar aqui na descrição, caso você se interesse também, porque adianta muito o nosso trabalho. Eu falei aqui que no feed você quer criar uma imagem única. Então eu pego esse template aqui, por exemplo, que é no formato de lista, e eu só faço tudo direitinho em cima dele. Como eu fiz aqui, ó, era esse. Eu transformei nesse, usando a minha paleta de cores. Tanto que no template vem esse azul e esse rosa. Mas essas não são as minhas cores, é o preto. Aí eu clico em cima, aqui do design, né, do elemento. Venho aqui na parte de cor, e aqui na lateral está a minha paleta de cores. Como eu falei, o plano gratuito só aparece em três cores aqui, tá bom? O plano prova, você consegue colocar várias paletas. Por isso que eu falei que ter aqui adianta muito o nosso trabalho. Então no feed a gente pode criar uma imagem única. A gente também pode criar carrossel, pode criar vídeo. O carrossel tem nesse template também. Então o carrossel já está aqui pronto, é só você escrever por cima. Esse é o template. Então a primeira imagem, a segunda, tá vendo que tem a setinha, ó, pra arrastar pro lado. Terceiro, e assim vai. E ainda tem, ó, o CTA pra salvar o post. Ou seja, aí eu vou e baixo todas essas imagens e coloco lá no formato carrossel. Tem pra fazer carrossel infinito também no template. O que é o carrossel infinito? É quando um post se liga ao outro. Tem algum elemento se ligando, né? Parece que nunca termina. No template também já vem aqui com essas conexões, né? E aí esse aqui é o que veio. Eu fiz isso aqui em cima. Só pra eu pedir no Instagram, olha como que eu posso explorar. Imagem única, carrossel, não. O carrossel simples ou carrossel infinito. Você pode fazer vídeos. No Reels, você pode criar suas capinhas aqui. Live, pode criar as capas das lives. Os destaques. Vou mostrar aqui também que às vezes a gente fica sem criatividade pra criar as capinhas. Então, você também pode digitar aqui, ó, destaque. Capa para destaque dos stories do Instagram. Aí você clica aqui pra você se inspirar. Se você não adquirir templates, porque nesse template no InstaKit também tem lá tudo bonitinho já pronto pra você só simplesmente fazer por cima. Mas se você não for adquirir o template, você pode pegar daqui, ó. Capa para destaque dos stories do Instagram. Olha quantas ideias tem aqui também. Stories. Você pode fazer caixinhas de perguntas. Você pode fazer enquetes. Background personalizado. Esses aqui são os templates de caixinha de pergunta. Mas você também... Eu quero deixar isso bem claro. Você pode simplesmente fazer do zero aqui no Canva. Eu comprei os templates pra ganhar tempo, né? Pra acelerar a minha criação de conteúdo. Então, aqui. Você baixa no formato de vídeo por conta desse elemento. Caixinha de... Aí eu fiz em cima. Ó, caixinha de pergunta. Olha quantos formatos diferentes. Isso aqui eu achei perfeito. Que é pra usar em live. Lá no mapa mental, eu coloquei aqui destaque pra ser a capa. Ou também ser slides para apresentar o conteúdo. Outra forma que você pode explorar o Canva pra usar no seu Instagram. Sabe quando a gente tá fazendo uma live no Instagram? E aparece em cima no cantinho. E o texto fica na tela toda. A gente pode criar essas imagens. Já tá no formato aqui. Isso tudo é no template. Já tá aqui no formato. É só baixar e apresentar lá na hora que você for fazer a sua live. E por fim, ali a questão do link na bio. Que também tem vídeo aqui no meu canal em que eu ensino você fazer o seu link na bio. Então a página que você direciona do Instagram pra outro lugar. Que você coloca o link do seu canal no YouTube. Ou dos cursos que você vende. Também é possível fazer aqui pelo Canva. Então o Canva, essa ferramenta gratuita, nos ajuda demais. Mas se a gente quer ganhar tempo, a gente sempre pode fazer investimentos. Tanto no curso mais específico de Canva. Ou então em templates pra acelerar o nosso processo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Beijos e até o próximo vídeo. E aí